Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém Vim adorar o Deus que você tem Fica me olhando com um olhar reparador Tá dentro da igreja, mas esconde do pastor Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Mostra o teu caráter, desce, reconhece Cada pedra que tu tá, que é o degrau que me aparece Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém Vim adorar o Deus que você tem Fica me olhando com um olhar reparador Tá dentro da igreja, mas esconde do pastor Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Mostra o teu caráter, desce, reconhece Cada pedra que tu tá, que é o negrau que me aparece Arranca tua capa, crente fariseu Falar de mim é fácil, eu quero ter você seu Essa pedra que tu tá, que é o meu castelo Estou quase terminando, continue e taque a pedra Sua pedrada não abalou a minha fé Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém Vim adorar o Deus que você tem Fica me olhando com um olhar reparador Tá dentro da igreja, mas esconde do pastor Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Mostra o teu caráter, desce, reconhece Cada pedra que tu tá, que é o negrau que me aparece Arranca tua capa, crente fariseu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Eu quero ver você seu Agora, dá que a pedra que quiser Eita, meu Deus, olha só Tua pedrada trouxe prova e humilhação Mas me ajudou para chegar minha exaltação Tua pedrada trouxe prova e humilhação Mas me ajudou para chegar minha exaltação Chegou, 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 chegou Ela chegou, chegou minha exaltação Ela chegou, chegou minha exaltação Ela chegou, chegou minha exaltação Uma, um cigarro, bebe uma cerveja E quando eu pego o microfone Pensa que é estrela, mostra o teu caráter, desce, reconhece Cada pedra que tu tá, que é o negrau que me aparece Arranca tua capa, crente fariseu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver Eu quero ver E agora, mostra o teu caráter, desce, reconhece Cada pedra que tu tá, que é o negrau que me aparece Arranca tua capa, crente fariseu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL